Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Vida de Mãe e Filha Pessoal, antes de começar esse vídeo já deixa o like, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ok? E também de lá no Instagram nos acompanhar, tá bom pessoal? Vão lá no Instagram que eu estou interagindo muito com vocês lá no Instagram, respondendo direct, fazendo reels, gravando reels Então vão lá no Instagram e me acompanhar, beleza? E gente, também quero convidar vocês para ir no canal do Sofia Azevedo, que é minha parceira aqui do canal, tá bom? Vão lá, se inscrevam no canal dela, tá? Hashtag rumadez mil inscritos, entendeu? E ela vai dar um presentinho para vocês quando ela chegar a essa meta Então corram lá, se inscrevam no canal dela, tá bom? O link vai estar aqui na descrição do vídeo Se vocês querem aparecerem aqui na telinha, então corram lá Se inscrevam no canal dela e comentem hashtag lá na comunidade dela Vindo o canal Vida de Mãe e Filha para que no próximo vídeo vocês estejam passando aqui na telinha Beleza? Então eu aguardo vocês lá, beleza? Gente, o vídeo de hoje é um vídeo que eu resolvi vir gravar para vocês Porque eu vejo que muitas pessoas me perguntam, não é mesmo? Sim, questionam eu Então eu vim aqui gravar para vocês Gente, lembrando, me desculpa que o vídeo aqui no canal está bem escarceito Porque, gente, a Sofia está em um período de inacidente A Sofia está bem enjoada, bem chatinha Inclusive eu vim gravar esse vídeo aqui rapidinho Porque ela está dormindo Se ela acordar, acabou, não consigo mais gravar esse vídeo Ela está bem enjoada, não quer mamar Quem é mãe aqui, tem um bebê, sabe o que eu estou falando Então ela está bem chatinha Então eu vim gravar para vocês Tá bom ouvir que vocês ficavam me questionando Me perguntam no Instagram Marlúcia, por que você não dá um celular para a Isabela? Gente, sim, a Isabela tem 10 anos, só que a Isabela não tem celular Como assim, Marlúcia? Por que a Isabela não pode ter celular? Muitos vocês questionam E até mesmo, tipo assim, tem um canal da Isabela Tem o meu canal, tem o Marlúcia Duarte Tem esse canal, tem o Marlúcia Duarte São três canais gerenciados por um celular E tudo quem faz é eu A Isabela tem vezes que eu deixo ela ver os comentários E a Isabela gosta muito de estar assistindo vídeos e tudo mais TikTok, Vigo Vídeo e outras redes sociais e tudo mais Gente, por que eu não dou celular e não pretendo dar celular para a Isabela? Eu vejo que tem muitos, até youtubers, mirinho, pequenininho Que já tem celular, já tem até iPhone Meu Deus, nem eu tenho iPhone Mas tudo bem, mas isso não é o caso, tá bom liso Então quem quer, tá, beleza Mas eu, na minha opinião, a Isabela, eu acho que a Isabela não tem maturidade para ter celular Eu vou explicar por que, porque esse dia eu levei um susto Sim, gente, com a Isabela A Isabela estava em uma rede social, que não é o YouTube, tá gente? Não é o YouTube, é outra rede social muito famosa e tal Que muita gente gosta de gravar nela, tá? Não vou falar o nome dela aqui, mas vocês já devem saber E, gente, a Isabela estava lá assistindo o vídeo, né? E, de repente, a Isabela Eu já não queria dar celular para a Isabela Então, quando eu vi aquilo, aí pronto Aquilo que eu não vou dar mesmo Depois eu vou falar para vocês quando eu vou dar celular para a Isabela E, gente, tinha uma menininha de em torno de 8 anos de idade Gente, eu e meu marido viu Meu marido ficou tipo assim Cadê a mãe dessa criança? Gente, sério Cadê a mãe dessa criança? De 8 anos de idade, semi Praticamente, nua Tá? Tá bom? Nua gravando vídeo para essa rede social E ela liberou Lá na rede social E eu fiquei chocada Eu fiquei desesperada Porque, gente, eu sou mãe, entendeu? Eu sou mãe Então, eu não queria que a minha filha ficasse exposta dessa forma E ela estava fazendo, né? É, como fala? Gesto Aquele gesto Tipo assim, gesto que uma criança não era para estar fazendo daquela forma, entendeu? Eu corri nessa rede social Tentando achar um jeito de bloquear Então, dessa rede social, verificar e tirar Pagar essa menina E, graças a Deus, eu consegui, gente Mas, infelizmente, eu percebi que Em um dos vídeos dela que estava mais exposto Porque ela estava fazendo coisa que não devia Que criança não pode fazer Inclusive, acho que ela estava fazendo aqui escondido No quarto ali com o celular dela e a mãe dela Não sabia, né? Por isso que eu falo Crianças aqui no meu canal, jamais façam vídeo E a Sofia, quando... Vai dar para ela pegar Jamais façam vídeo, gente Tudo mais E postem aí na rede social Tomem muito cuidado Porque tem muita gente perigosa Espeça muito, gente Então, gente Eu voltei aqui rapidinho Vai dar para ela Ela pegou a Sofia Então, gente Tomem muito cuidado, tá bom? Crianças Não gravem esse tipo de vídeo E postem na rede social Seminuro Eu tenho que tomar muito cuidado Mas eu vi, gente Que no vídeo dela já tinha Um inseto de compartilhamento No WhatsApp Ou seja, pessoas já tinham compartilhado Esse vídeo dela Eu corri lá nessa rede social Peguei e tentei, né? Avisar lá A rede social lá Que tinha vídeo Que não poderia estar Ali, entendeu? Graças a Deus Eles pegaram e baniram a conta Dessa menina de oito anos Então, gente Daí que eu fiquei mais com medo mesmo Da Isabela ter um celular Imagina, Isabela Porque a Isabela Geralmente, ela Ela gosta de gravar essas coisas Mas eu fico sempre de olho Entendeu, gente? Mas, hoje em dia Então, tem que tomar muito cuidado Pais Ficam muito atento Com seus filhos, gente Porque eu tomei um susto Muito grande Quando eu vi aquilo Daí a Isabela veio correndo Foi a Isabela que viu o vídeo A Isabela Agora eu fico em cima da Isabela Para poder ver O que a Isabela está assistindo, gente Tem rede social com a Isabela Não deixa a Isabela ficar muito tempo, não Porque tem coisa Que não é para a idade dela assistir E daí, gente Eu falei Aí a Isabela falou assim Ai, meu Mas se eu ganhar um celular Eu não vou fazer Negatofe, gente Quantos anos? Ah, meu sonho A Isabela nunca vai ter um celular, não Não falei que a Isabela Nunca vai ter um celular E outra coisa A Isabela também não vai morrer Porque não tem um celular, gente A Isabela brinca, tá? A Isabela precisa brincar Eu nunca morri Eu fui ter meu primeiro celular Eu tinha 18 anos Que choque Eu fui ter meu primeiro celular Eu tinha 18 anos Não foi um celular ganhado Meu avô ainda E eu não morri até 18 anos Sem um celular Então, a Isabela não morri Eu estarei, né A possibilidade de eu dar um celular Para a Isabela Quando ela estiver com 14 anos Tá? E olha lá Se ela estiver Né? É com 14 anos Entendeu? E não faz falta o bom Que ela não Tipo assim Imagina Gente, se a Isabela Com o celular da gente Eu deixo um pouquinho Com ela ali Entendeu? É tipo assim Já é difícil Ela meio que vicia Imagina se ela estiver O dela mesmo Pronto, tá bom Não vai ter mais a Isabela Ela vai ficar ali Entendeu? Não Criança tem que brincar Criança tem que ir Entendeu? Não pode ficar solindo Entendeu? É um perigo Em rede social Então, é por isso Que eu não vou dar Celular para a Isabela Por enquanto Vocês me questionam Nossa, mas a Isabela Não tem celular Crianças, mas não Será para a Isabela Sim, gente Não vou dar celular Para a Isabela Tá bom Quem faz Quem assiste Quem quer lidar Para os seus filhos Beleza? Mas eu Eu aqui Não vou dar celular Para a Isabela Por enquanto Só lá Para 14 anos Olha lá Se não tiver muito comportamento Tiver ainda 15 anos Tá bom, pessoal Ah, lembrando, gente A franja da Isabela Tá naquele Vou deixar uma fotinha Da Isabela Será que a Isabela Tá amarrando Uma chuchinha na frente Da franja dela Lá no Instagram Ela aparece Muito que essa Menos de Isabela E ela já foi na rua Com a chuchinha amarrada Com a cabeça O pessoal olhando para a cara Gente, aí eu não aguentei De rir da Isabela Eu vou estar levando a Isabela Para estar cortando a franja Ver se conseguem Consertada E eu vou gravar para vocês Beleza? Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Esse foi um recadinho Bem rapidinho Tá bom? E fiquem ligadinho Aqui no canal Que vai ter mais vídeos Porque eu estava Tô apurada com a Sofia Por causa dessa fase De dentinho Então por isso Não tem vídeo Aqui no canal Mas logo logo Vai sair Beleza? Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Super beijo para vocês E tchau, tchau